Oi gente, tudo bem? Tô começando mais um vlog, tô falando baixinho porque eu tô aqui num avião, tá? Hoje eu tô indo pra São Paulo, vou lá na casa da Evelyn O final de semana vai ser bombástico Vai ter evento no sábado da Conferência Nacional de Vlogs E no domingo vai ter o evento da Sumire Gente, vai ter muita coisa legal Então é isso Beijo, eu vou marcando e fumando tudo pra vocês, tá? Até mais Gente, cheguei, olha minha amiga Oi! Nós vamos comer agora Ah, um papá gostoso E a pessoa está com fome E depois a gente vai pra casa dela Tchau! Gente, estamos aqui nos preparando pra gravar vídeo Dá oi amiga Que horas são, amiga? Agora é 10h17 e a gente tá aqui Dá uma olhadinha, que legal Gente, olha que legal ali, ó As luzes da minha amiga Ai, amiga, mostra esse quarto do banco só Tudo bem, tudo bem, vocês não viram nada Mostra a zona que vai piorar Não, não Pra amanhã, né? Aqui também piora, gente E a preguiça de se maquiar Eu vou gravar assim Vou passar um batom pra dar uma corzinha E a gente vai fazer uma loucura aqui Vocês vão ver depois Vai ficar demais Vai ficar legal Tchau! Estou no Castaço de se maquiar aqui, eu sou um blogueiro aqui São duas blogueiras e um blogueiro, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, estamos aqui pra mais um dia Hoje é o dia finalmente do grande evento Eu tô aqui com a Laís Anda, oi A Eve Oi E a gente tá indo agora A gente desceu do ônibus, vamos lá no metrô E aí a gente vai chegar lá em uns 10 minutinhos Fazendo essa aula aqui super rápido E gente, hoje vai ser tudo de bom E eu quero filmar tudo pra vocês Combinado? Então aí Vem comigo Continua aí Beijos Agora aqui, eu tô com a minha amiga Bruna Ai, ai Gente Depois de um ano eu conheci Depois de um ano eu bater no papo, whatsapp, conversa Agora Não, não, vou deixar Pelo amor de Deus Olha a loucura das gurias A gente espera que a gente chegou Achamos o hotel certo É E agora vamos encontrar todos nós Gente, olha que hotel lindo É muito lindo aqui Nossa Olha quantos vlogs Vlog do vlog do vlog Gente, tem Nossa Ó as meninas Ó as meninas Vamos parar de fazer babades Vamos pegar o convite, tá? Espera aí que a gente vai embora Gente, olha o que eu tô aqui A Ana Mota a beijo pra menina Beijo menina Ela que é muito sacudo Tá lindo Amigado E tá tendo o vlog daqui Amiga pode Amiga pode E tá tendo o vlog do 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 Acesse nosso site www.e-mail.com.br Ela já estava aprontando lá fora, né? Andressa Poblá Dita! 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 Ah, não, 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 não. Não deixa me idear ter optado e, mas assim, se um dia eu precisar optar para minhaimmissologia anterior, também não tem problema. São coisas que eu onvoi fazer, mas agora o blog realmente é o meu momento porque eu quero me dedicar escondidamente. E o amor firenado falou mais alto no blog com certeza Oi gente, tudo bem? Acabamos a primeira parte da palestra Agora vocês estão aqui com as meninas da Oif E agora a gente vai dar uma voltinha e comer alguma coisa Ai, morrer de fome Beijo, morrendo de fome Morrendo, 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 morrendo. Olha quem tá aqui. Eu. Gente, você acredita no seu blog esses dias? Não, eu falei assim, eu lembrei dela. Falei, eu vou entrar lá no blog dela pra ver os vídeos dela. Que linda, gente. Ai, ela que linda. Hoje eu não tô tão baixinha, graças a Deus. É que eu tô aqui, ó. Porque lá no Rio eu tava, tipo, a baixinha. Tava me sentindo, assim, a excluída. Não, e eu tô com o mesmo salto do Rio, ela tá doendo meu pé. Não, meu, nem se fala. Dor é psicológico, gente. Mentira, tô quase morrendo. A gente faz a rica, porque não pode tirar o salto. Faz a rica, falou tudo, amiga. Beijo, beijo, poderoso, poderoso, né? Salto alto na estrada. Ai, forever! Gente, olha aqui, gente. Tudo bem? Manda um beijo pros meninos do salto alto na estrada. Salto alto na estrada, caminhoneira? Não, viajante, sempre de salto alto. Maravilhosa. Gente, é muito legal. Beijo, tchau. Oi, gente, estamos aqui. Mais uma maratona. Não, isso vai virar uma história, né? No segundo vlog já, né, amiga? É. No segundo vlog já da pessoa. O outro vai virar de janeiro, agora aqui em São Paulo. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. A minha amiga foi buscar chocolate pra mim. Obrigada, amiga. É só que eu fava, viu? Chocolate, vamos comer. Pra aguentar ainda, porque ainda tem mais duas palestras. Mais duas palestras, depois sorteio. Então, gente, vai longe. Vocês vão ver. Gente, ó, quem não me conhece, meu nome é Evelyn Hagler. Eu sou do blog, é do do bar. Vocês podem me seguir lá nas redes sociais. Só dá um oi pras meninas do salto alto na estrada. Gente, tô aqui com as meninas já que tem. Nossa, é tudo vaca. É tudo vaca, gente. Tudo vaca. Ó lá, tudo vaca lá atrás. Tá bom, obrigada. Gente, tô aqui com a minha amiga Bru. Acabou, gente. Infelizmente, eu não ganhei nada. Foi muito bom. Foi muito bom, mas eu não ganhei nada. Eu tô muito triste, chateada. Tipo assim, né? Hashtag chateada. Mas tudo bem, amanhã tem mais. Faz parte. É, amanhã você ganha. Amanhã, se Deus quiser, eu ganho. Verdade. Então é isso. Queria que ela mandasse um beijo. Que amanhã vai ser outro vlog. Amanhã tem mais. Aguarde, que vai ter mais vídeo. Amanhã a gente se encontra. Beijo. Beijo. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô aqui na casa da Eve. Estamos prontas pro segundo dia de evento. A Eve tá ali fazendo chapinha. Babyliss, né, amiga? Babyliss. Babyliss, né, Keyla? Babyliss, né, amiga? E aí agora a gente tá indo lá no evento do Sumerê. Beleza do bem. E hoje vai ter a Bia, vai ter a Evelyn. E vai ter muitas coisas na feira pra ver. Então, tipo, eu adoro feira. Vocês sabem, né? Sou a louca das feiras. Então, é isso, gente. Vou tentar filmar um pouco pra vocês. E a gente se vê lá. Tchau. Gente, chegamos. Enfim, agora a gente vai ver. Tem uma tira básica pra gente fazer o credenciamento. Dá uma olhada. Muita gente. E agora... Meu pai, caraca. Camila, é mais gente do que eu imaginava. Caraca. É muito bela. Gente, olha que lindo esse lançamento da Encara. Olha que coisa rica. Ai, mais lindo que o outro, gente. Eu sou apaixonada pelos... Fofomei. Olha quanta coisa legal. Olha essas aqui. Que fofo. É um beijo. Olha essa unha. Olha essa unha. Dois reais, amiga. Eu quero essa unha. Também é dois. É dois reais qualquer um lá? Isso. Olha, gente. Olha, gente. É minha. Minha, 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 minha. Pronto. Ela vai fazer a festa. A louca. Laís, a louca. Tô gastando. Bom, eu vou me conter, né, gente? Oi, gente. Estou aqui na Kiss New York. Olha o que eu vou fazer. Com o que eu vou fazer vocês, tá? Depois eu vou filmar aqui pra vocês. Eu vou arrumar o espaço, tá bom? Gente, olha só que legal. Agora a gente vai colocar a segunda unha. Tirou. Tirou. De baixo pra cima, né? Aí segura. Pra tirar a bolinha de ar. Ai, que demais. E eu tô colorida do jeito que eu gosto. Eu nem gosto de uma cor. E olha que lindo o resultado, gente. Adorei. Então eu vou fazer aqui o Merchan. Ó, essa daqui da Impress, tá? Ela vem. É só você medir o tamanho da sua unha. Aí você mede. Depois é só colar, gente. Ela é alta adesiva. É muito prática. Dura sete dias na mão. Bom? Foi só lixar. Tá pronto. Gente, eu tô me achando que as minhas unhas costinhas são novas. Olha que lucro que eu vou fazer aqui. Adorei. Combinou com a minha blusa. Super colorida. E agora eu vou colocar cílios bostiços, tá? Já volto pra arrumar pra vocês. Ok, meus cílios bostiços. Olha isso. Tá babado pra buscar os cílios, né? Dá oi. Dá oi, gente, pro meu vlog. Agora a gangue tá reunida. Vamos passear, né, gente? Vambora. Eu achei essas lindas. Oi! Qual é o canal de vocês, menina? Youtube.com.br Beleza Feminina Blog. Eu tenho o blog.com.br Patrícia, ela diz bem, oficial. Ai, que tudo, gente. Elas são lindas. Ela também é linda. Ai, obrigada. Beijo. Gente, olha quem tá aqui. A minha amiga é linda. Oiê. E a mãe dela. Olha, lindona. E a mãe dela. Gente, aí a minha amiga já tá indo embora. Eu já vou. Tô triste, hashtag chateada. É que a feira não tá lá, essas coisas. Não, eu falei. Tá mó fila, não tá dando nem pra andar. Meio decepcionante. Nada a ver com a Beauty Fair. Nada a ver. Pensei que ia ser uma mini Beauty Fair, mas não rolou. Não, não rolou. Verdade. E a coisa boa é que eu coloquei esses buchis. Tá diva. É linda. Mas eu amei. Ai, peraí que ela vai embora. Mas vamos ver. Agora a gente vai se ver lá no Iberê. É, acho que a gente ainda se encontra. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Beijo. E aí, gente, vamos agradecer a Deus, aos meus parceiros e vocês, por tudo isso que vai acontecer. Sim, a gente vai conhecer. Eu vou conhecer a Bia, ó. Ela tá ali, tem uma filona. Vai tirar foto de quatro em quatro. Gente, hashtag cansada. Essa pera tem fila pra tudo. Fila pra entrar, pra comprar na Sumire. Tem fila pra ir no banheiro. Tem fila pra tirar foto. Tem fila até pra pegar um esmalte. Tem fila pra tudo, gente. Ninguém merece. Ai, é linda. Que louco, meu amor. Tivemos ontem, mas não foi de novo. Ah, não foi de novo. Deixe, é linda. Muito amor por essa pessoa. Vamos tirar uma foto agora. Estamos aqui agora indo embora, cansada, capada. Cinco e meia já. Tipo, eu preciso ir embora pra casa. Bom, então. A feira não foi tão legal assim quanto eu esperava. Eu esperava um pouquinho mais. Pouca opção. Mas assim, os poucos resultados que a gente fez foram muito bons. E eu quero gravar tudo pra vocês em breve. Bom? E é isso aí. Beijos e até mais. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou aqui no aeroporto de Guarulhos. Estou indo embora pra Prudente agora. E eu passei pra finalizar o vlog desse ano de semana. Foi tudo de boa. Adorei todo mundo. Foi maravilhoso. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei aqui pra mim. Se inscrever aqui embaixo no canal pra acompanhar sempre as novidades. Um beijo. E aí E aí E aí